Tudo vai ter agora Fala que tá brabo o movimento Nós chegamos no momento Demonstrando a sagacidade do pensamento E também do talento te dizer Tu não é aze Mas hoje vai fortalecer Aí, gente, eu tô de sacanagem Aí eu chego nessa viagem Cê tá dançando pra lá e pra cá Igual uma paniquete Quero ver fortalecer na xereca e no bloquete Aí, e também que vem Aí cê sabe que é que eu vou Olha aí, não vou com esses papos Aí você se fode, cê já me manda Não, valeu moleza que hoje você não pode Olha a maquiagem dessa porra Por que que maquiaram uma cachorra? Aí, aqui sai da pala Bate de frente que vai ser essa Vai pra barra Direito de resposta ali MC É cachorra, eu chego improvisando Laca, 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 não sei o que Que um papagaio tá falando Na moral parceira, eu vou falar pra tu Quer falar de fortalecer Vai tomar no cu, porque o meu rap Ele é no veneno, posso até fortalecer Mas não que igual você tem um pinto pequeno O meu rap é o meu atário Enquanto o meu rap, ele é no diário Quer falar? Perder a xia, então aguenta Li MC no mic, quero ver se tu sustenta Porque olha como que tu é vacilão Knutis é um vacilão Nem sei falar teu nome porque ele é horrível Assim como você, um MC invisível Sabe por que? Pra mim você é escroto E pra mim eu te denomino MC Knutis não MC Fortu Dois quarenta e cinco a cinco anos, caralho Esplora Vai morrer Quem correu Vai morrer Vai morrer Olha o braço Olha o braço Olha o braço Olha o braço Então só me dá aqui Menor Na moral, meu rap faz seu outro astral Sua onda mais decorada que a priscina Tal que foi Toda a fensilação Menor Pra mim agora eu te quebro nessa sessão Narina Que me enconrói Narina do que nos é maior do que a ponte Rio Niterói Vai morrer Vai morrer Vai morrer Tu tá me expulsa Eeeer Que luxe Caralho 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 Vai 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 Tu veio do outro lado da arca Meu pau no é pequeno, tua puta Você que é larga O que é o meu filho Me toca o seu Eu não sei Eu não sei saber coisa que a tua casa tem Bate na tua garganta Na hora de boquete MC Linha Mas que bagulha Rapapete O que é o seu Terlito Meu mano ele é só que esquisito Você falou que eu falo Laga, laga, laga Papagaio É não A tua casa do caralho Laga, 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 laga Laga, laga Eu te comendo Até debaixo d'água Eu não sei Eu não sei saber coisa que a tua casa tem Bate na tua garganta É, você é fútil Pra mim meu freestyle hoje Você é muito inútil Aí você é band Nariz de hipote Riliterô Tua xereca Portada alange Aaaaaaah Quando você renta Aí meu mano meu freestyle não sustenta Você é lia Enquanto você lia Enquanto você lia Tô merda pra caralho E tu tem microcefalia Paralho Aaaaaah E riliterô Verediô 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 É isso, Valinha, terceiro rosto, não interlutar, corte no corte, que terminou o começo. Eu trouxe namorada pra gritar pra mim, cê fala isso, ah, cê tá de gastar sono com polícia, é nessa aí que você se fudeu, cê trouxe e cada um que gritou já me pegou e te comeu. Olha como deu bolsulão, e agora você se forrou nessa sessão, namorado eu vou falar pra tu, todos que você falou que me comeu já enfiou no seu doutor. Cê tem aqui o Mancilo, aí é esse o compromisso, quer me gastar me respeite, tua boca tá cheia de leite. Cê tem aqui o Mancilo, cê tem aqui o Mancilo, aí é esse o compromisso, quer me gastar me respeite, tua boca tá cheia de leite. Ah, quer me gastar? Aí meu Manu deixou logo eu te falar, não bebo leitininho, mas aqui Manu você some, eu bebo leitininho de criança, leitinho de homem. Então, meu nome, eu vou falar pra tu, tu não bebia papadeira, tu chupava peru. Olha só que ia acertar, querendo o Mancilo, vou lá, o meu Mancilo, eu vou lá, o meu Mancilo, eu vou lá, o meu Mancilo, eu vou lá, o meu Mancilo. Esse é o Tomas Alinha que deu pra quarenta-seis. Então quer dizer que eu dei pro quarenta-seis, e um vídeo seu nos seus vídeos, no X-vídeo dando pra seis de uma vez. Na moral, eu vou falar pra tu, tu tem isso, na boca também não custa. Para de caô, essa é pederastia, aí meu Mano eu vou falar, você falia, você é a Lia. Vídeo dava pro cachorro fazendo zoa filia. Olha só minha sensação, só vou comentar aqui pra poder mandar minha improvisação. Ouvindo essa renome da tristeza, no Facebook, se eu sou a fã ali, MC vem, cê é minha princesa. Vocês me tiram o terceiro round, e eu não gosto de fazer, porque vocês não fazem barulho. Mas essa merece, barulho pra batalha. Olha, meu Manu, quero ver o Manu agora reclamar, família. Barulho, pra quem gostou da Remy do Freestyle, da minha irmã, Lia. Barulho para a MC, que luxo. MC, que luxo. Barulho para a Lia. Rapaz, esse bagunho ficou muito intenso. Mal pro alto para a MC Lia, só mal pro alto. Vamos observar, todo mundo olhando, que a gente não é dono da verdade. Agora, mal pro alto, MC Quinust. Eita porra, sem desenrolado. Sem desenrolado. MC Quinust classificado para a próxima. Sem desenrolado.